Elevação no comando para o Everton, Ribeiro mata a bola do lado da área, pela direita, pé canhoto, lançou um bolão, Isla penetrou no fundo, rolou para trás e agora emendada do Michel, faturou, 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 GOOOOOOOL, É do Mengão, é do Mengão Michel, até que enfim, Michel recebeu a bola linda da linha do fundo cruzada para trás e mandou firme de pé direito no fundo do barbante, Michel, Michel é o cara, Michel é a fera, Michel decide de novo, Michel camisa 19, 44 do Maracanã, primeiro tempo do jogo, Michel abre o placar para o Mengão, explode Mengão, explode Mengão, e no Rio não tem outro igual, Michel, Mengão 1, Dragão 0, 5.